No primeiro episódio aqui, o Vitor, ele falou que toda profissão tem profissionais ruins, né, que não é porque todo mundo é pintor que tem pintor bom, nem todo mundo nasceu pra ser pintor, nem todo mundo nasceu pra ser, sei lá, videomaker, fotógrafo, que toda profissão tem uma profissão, tem um profissional ruim, né. Porque, e você concorda com isso? Tipo, tem gente que você acha que mesmo se dedicando não vai conseguir ser um bom copywriter que ou não tem dedicação ou precisa de um pouco de talento, você que tem umas opiniões aí firmes sobre o mercado, o que você acha dessa colocação dele? É uma colocação forte. Mas assim, vamos lá. É lógico que existe o fator predisposição. Isso é óbvio que existe. Eu lembro que, sei lá, eu tava no ensino médio, eu sempre tive facilidade para apresentar trabalhos. Sempre tive, sempre tive. Todo mundo estudava horrores, ficava tendo terror, pesadelo durante a semana. Eu não estudava nada, eu lia lá o tópico e conseguia explicar. Então, assim, teve um professor meu que falou pra mim, falou assim, ó, o Matheus tem o dom da oratória. Eu nem sabia o que era isso. Eu falei, cara, eu quero, sei lá, tomar cerveja com meus amigos pra dar aula. Eu não sei o que que é isso. Então, e tem pessoas que não tem essa mesma facilidade. Agora, eu não acredito que uma pessoa vá se dedicar e mesmo assim se dedicando ela não vai conseguir ter bons resultados. Ela pode não ser a melhor naquilo. Aí são outros 500, né? Mas pra muita coisa na vida, tu consegue mudar de vida, mudar o patamar da tua vida sem tu ser o melhor. Então, pô, tem muito jogador que mudou a sua própria realidade, jogador de futebol que mudou a sua própria realidade e ele nem chegou perto de ser o melhor do mundo, por exemplo, né? O Vitor Pereira não é o melhor técnico do mundo, mas ele mudou a vida dele com o futebol, né? Então, assim, é aquele lance. Eu acho que se a pessoa se dedicar, ela consegue, sim, mudar alguma coisa na realidade dela. Agora, ela ser a melhor naquilo ou ser uma pessoa de destaque naquilo, eu acho que são outros 500. Aí eu concordo com o Vitor. Tá.